salve galerinha do meu canal seja bem vindo a mais um vídeo e esse vídeo aqui ele é o vídeo do guia do iniciante né eu vou mostrar pra vocês coisa rápida como que funciona é os equipamento do guia do iniciante eu criei esse char aqui só pra mostrar pra vocês e fazer seguido iniciante basicamente quando você inicia a sua jornada aqui no trio of saver você cria vai ser um guia rápido gente você ganha alguns equipamentos que são esses daqui ó você vai ganhar aqueles equipamentos de cima você vai ganhar quatro bolsa quatro caixinha de cada aí você pode escolher entre essas essas armas e também você pode escolher essa aqui é a sub arma e essa aqui as armas principal que calma aí tá tá mas estranho peraí ah tá ah lá eles facilita mano antigamente não era assim não ó peraí ó ganhei pistola a lá ganha pistola antigamente não era assim não aparecia todas as armas por isso que estranha aí o que acontece gente você você vocês pode equipar uma arma ali e colocar uma arma secundária que seria 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 escudo ou suor de se eu não me engano dá pra você colocar suor de nela a gente pode testar olá então ela no meu caso aqui eu sou scout né cada classe vai ter a sua vai ser vai ter suas coisas eu vou colocar adagra nela só para colocar aqui ó colocar na arma secundária e eu vou colocar mais uma espada vamos ver se dá pra colocar deu pra colocar então o que acontece quando você começar o seu jogo você vai começar desse jeito aqui você vai ter uma você vai ter quatro caixinhas onde você pode pegar alguns equipamentos você vai equipar essas caixinhas e aí eu vou mostrar pra vocês como que upa né como que upa seu equipamento como que funciona a questão de melhorar os seus equipamentos desse início de jogo até o final é a mesma coisa até o level quatrocentos e quatrocentos e oitenta né quatrocentos e oitenta quatrocentos e noventa é a mesma coisa você vai fazer isso até o final do jogo vou mostrar pra vocês eu só vou precisar pegar uma moedinha aqui ó lá deixa eu ver se ele vai me dar moedinha cadê a minha moedinha deixa eu ver eu quero a moedinha pra mostrar pra vocês como que melhora o equipamento no caso dela caso desse porquê que eu recomendo fazer isso aqui ó fazia fazer porquê que eu recomendo colocar armas diferente porque eu não sei o que que ela que eu vou que fazer uma moedinha de cada ali uma daga e uma e uma pistola porque se eu fizer uma biod diferente eu posso ela peguei uma moedinha acho que eu vou ver pra vou mostrar pra vocês ó basicamente o que que vocês vão fazer vocês vão arrastar o equipamento vai jogar o equipamento na bolsa você pode fazer isso com armadura também gente vou colocar uma armadura ali pra mostrar também o que que você vai fazer você vai clicar nessa nesse goodness equipe manage e aí você vai arrastar ela pra cá no caso aqui eu tenho uma moedinha eu peguei uma só não dá pra upar entendeu você vai arrastar ela pra cá armadura mesma coisa essa aqui a armadura é mais barato todos os equipamentos tudo tudo isso aqui que você ganhou aqui você consegue melhorar ele até mais 20 chegou no mais 20 caiu meu jogo chegou no mais 20 é você tem que acender o equipamento você tem que suceder ele né vamos chamar de sucession aí você clica continua aqui no goodness equipe penúltima aba penúltima aba se arrasta o equipamento pra cá como meu ó todos os equipamentos mais 20 somente equipamento mais 20 se só vai poder arrastar pra lá equipamento mais 20 entendeu então gente se começou o jogo você tem que estar mais ou menos assim com quatro quatro roupinhas e quatro armas arma primária arma secundária arma primária secundária ah mas porque que tem tudo isso de arma porque existe skills que eu posso usar pistola existe que o que eu posso usar adaga por isso que eu fiz esse daqui ó então não esqueça quem é novato aí não esqueça de melhorar o seu equipamento até mais 20 e sucedê-los senão vocês vão ficar muito fraco entendeu se vocês não fizer isso vocês vão sentir que vocês estão fracos e vão falar mas por que eu tô fraco por causa disso então não esqueça de seguir meu canal deixar um like escrever aí 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 eu tô com dúvida não sei o que eu vou lá e faço um vídeo pra vocês especial aí pros inscritos que que me seguir aí que falar suas dúvidas vou lá e resolve suas dúvidas tamo junto valeu falou tchau 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 tchau